Da limpeza. Revestimento em ferramentas de penetração no solo de equipamentos rodoviários pelo processo de aspersão térmica e soldagem dura. Doutorando Gustavo Fortela de Deus, orientador professor Romulo Ribeiro Magalhães de Sousa. Introdução. As ferramentas de penetração no solo têm como objetivo fazer escavação e desagregação do solo. Para isso, elas têm contato direto com material abrasivo, que é o constituinte do próprio solo. Isso faz com que seja acelerado o processo de desgaste desse equipamento. A função desse trabalho então, foi tentar avaliar principalmente dois tipos de revestimento de superfície que pode ser utilizado nessas ferramentas para reduzir o consumo desse material. Que foi o processo por soldagem e o processo por aspersão térmica. Objetivo geral, avaliar a resistência ao desgaste abrasivo nas unhas da caçamba da pá carregadeira após serem revestidas por soldagem e por aspersão térmica. E o objetivo específico foi caracterizar materiais, levantar informações técnicas sobre os diversos tipos de revestimentos superficiais utilizados e sugerir alternativas de melhoramento da eficiência e prolongamento da vida útil desses elementos de penetração no solo, dos equipamentos rodoviários. Isso foi um dos objetivos específicos. E aqui nós temos a máquina que foi tomada como referência e especificamente a peça constituinte dessa máquina que foi o objeto da pesquisa. Que é a unha dessa pá carregadeira que está situada na caçamba dela e que tem contato direto com o solo, que é o material abrasivo. Aqui, por intermédio desse fluxograma, nós temos os materiais e métodos que seguimos até chegar à conclusão do nosso trabalho. Então, nós partimos de técnicas de deposição dos revestimentos duros, escolhemos soldagem dos corpos de prova, um dos processos de soldagem, e o outro por aspersão térmica. Nós fizemos os ensaios e as análises, determinamos as propriedades mecânicas desse tratamento superficial e caracterizamos esse material através da sua microestrutura. Para determinar as propriedades mecânicas dessas ferramentas, após esse revestimento, nós fizemos ensaios de desgaste através do equipamento chamado abrasômetro e fizemos também ensaios de dureza e microdureza por intermédio do durômetro e do microdurômetro. A caracterização nós fizemos somente por microscopia ótica, porque era suficiente para a determinação das características microestruturais desse material. Após, nós fizemos discussão e análise do nosso trabalho e, por final, as conclusões que tiramos sobre todo o processo. Os consumidos utilizados nos revestimentos por soldagem, foi um eletrodo para abrasão severa, um eletrodo revestido para abrasão severa, erosão e cavitação, tipo TP713, com as seguintes concentrações, com 4% de carbono, 23,5% de cromo, 6,5% de molimbidênio, 6% de nióbio, 0,8% de tungstênio e 0,9% de vanabe, a dureza em torno de 65 rocalsi. Já os consumidos utilizados no processo por aspersão térmica, no revestimento por aspersão térmica, nós utilizamos dois tipos de consumíveis em forma de pó, que foi o consumível tipo P, uma mistura composta de 17% de cromo, 4% de ferro, 4% de silício, 3,5% de boro, 1% de carbono e níquel balanceado. E o tipo M, que é o mesmo consumível anterior, só que com a adição de 10% de carboneto e tungstênio, com base de cobalto, 81% de tungstênio, mais 12% de cobalto, mais 5% de carbono, mais 2% de ferro. Os resultados. Então, o resultado principal seria o comportamento quanto à resistência ao desgaste abrasivo. A dureza que essas superfícies revestidas apresentaram foi feita a caracterização microestrutural através do microscópio óptico e, por fim, chegamos às nossas conclusões. Perda de volume médio. Perda de volume médio é o índice avaliado para se determinar o consumo desse material por esse material abrasivo, ou desgaste que foi apresentado. Então, esses corpos de prova que foram confeccionados, eles passaram pelo abrasão que apresentaram os seguintes índices de perda de volume. Como a gente pode ver, a amostra que menos perdeu volume foi a amostra soldada. Logo em seguida, veio a amostra aço perdida e, em seguida, o aço, o aço básico, que foi um aço ABNT 1045 temperado e também nós testamos com o aço ABNT 1015. Então, a gente pode ver que a amostra soldada foi a que apresentou o melhor resultado em termos de perda de volume. Já a nível de dureza, a amostra aspegida ou pelo processo de aspeção térmica foi a que apresentou maior dureza, mas com a dureza superior e índice muito pouco ou desprezível em relação à amostra soldada. Já o metal de base, como a gente pode ver também, a dureza em relação à superfície, quando revestida, estava muito inferior. Aqui nós temos a microscopia ótica das superfícies aspegidas em que a gente pode ver por intermédio de várias amostras com amplificações diferentes que a gente tem a apresentação de polos e alguns carbetos que foram apresentados entre o substrato e a superfície revestida. Nós temos as amostras por microscopia ótica das amostras soldadas em que a gente pode ver com clareza, de acordo com a aproximação, que apresenta muitos carbetos de cromo, que é um dos constituintes do consumível. E como conclusão, a gente pode tirar, então, que não é viável economicamente ainda se revestir esses materiais de penetração do solo. Primeiro lugar, pela soldagem, que é um processo muito demorado e de acabamento muito ruim. Já os processos por aspersão, eles têm um acabamento melhor, eles são mais rápidos, mas em compensação, eles não podem, eles não podem ser utilizados porque a amostra sofre goivagem, goivagem que é um desgaste por intermédio do choque do material com a ferramenta. de acordo com a ferramenta, E então, Então,